Oi, aqui é o surrão, vamos contar a história de um velho, o velho mulherengo que sou ele e praticamente ele perdeu a potência Olha, a gente sem potência é melhor morrer, apareceu um cidadão lá por causa dele falar que era melhor morrer, apareceu para matar ele lá e eliminar ele do mundo Praticamente ele chegou e falou, senhor quer morrer? Sim, eu mesmo, eu perdi a potência e agora eu quero morrer porque viver sem mulher não presta E praticamente, não se eu quero morrer, eu quero morrer lá em cima, na minha fazenda, porque lá na minha fazenda eu quero morrer porque é a minha alegria por esse momento Então vamos subir lá para cima, subir lá para cima, quando chegou lá, já que o senhor vai morrer mesmo, você podia me dar aquele galo que o senhor tem lá embaixo Aquele rebanho de galo, pode ficar, não tem problema não Já que o senhor vai morrer mesmo, você podia me dar aquele carrão que o senhor tem, praticamente ele deu, já vou morrer mesmo Olha, já que o senhor vai morrer mesmo, você podia dar aquele negocinho para mim aí, porque eu estou tão ressecado Ah, tudo bem, pode usar, porque eu já vou morrer mesmo Quando ele foi usado por aquilo, ele falou assim, olha, me devolve tudo que eu tirei, porque agora eu me senti paixão de viver novamente aí, tá bom? Deixa eu dar um abraço É um abraço Obrigado.